Ontem pela manhã, um grave acidente mobilizou a equipe da Polícia Rodoviária Estadual ao quilômetro 504 da PX-182. Uma S10 com placas de capanema saiu da pista e bateu contra uma árvore por volta das 11h30. O condutor da caminhonete, identificado como Roberto Carlos Rosa, 45 anos, seguia no sentido capanema Francisco Beltrão, mas durante o trajeto perdeu o controle, ocasionando o acidente. Ele estava sozinho no veículo e não resistiu ao impacto, ficando preso às ferragens. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para resgatar o corpo, que após liberado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.